Vamos juntos resolver essa equaçãozinha do primeiro grau aqui. Mas, claro, antes, que tal você se testar e deixar aqui o seu resultado aí nos comentários, hein? Pode também colocar a forma que você fez, que eu vou adorar ler, tá bom? Vamos lá agora, pessoal. Vamos juntos. Abra teu coração para mim. Vamos resolver isso. O que é muito interessante nessa equação é que a maioria das pessoas vem aqui e faz o chuveirinho, né? Ou a distributividade. Mas não é necessário fazer. Eu vou te mostrar aqui, quer ver? A gente pode simplesmente repetir aqui, 3, que multiplica o x menos 5. E aí esse 2 a gente passa para o outro lado trocando sinal, né? Aquele esquemazinho das equações. Vai ficar 8 menos 2, né? Porque ele está positivo, vem negativo. Aí, olha que interessante. Aqui, 8 menos 2 é 6, tá? Esse 3 aqui, quando está com parênteses, ele está multiplicando. Então, esse 3 aqui, pessoal, ele vai para o outro lado dividindo. Vai ficar somente o x menos 5. E aí a gente não precisa mais colocar o parênteses, porque esse 3 vai passar para o outro lado dividindo. E aí, ó, ele vem para cá. 6 dividido por 3. Muito legal isso. Então, eu vou ter que x menos 5 é igual a 6 dividido por 3, que é 2. Passei para lá, trocando sinal. Resposta, x igual a 2 mais 5, que é 7. Letra C. Olha que legal, como eu te falei. Fica até um pouco mais rápido, né? O que você achou? Se você gostou, dá aquela moral, curta aqui o vídeo, verifica aí rapidinho. Se você está inscrito, se não estiver, inscreva-se. E muito obrigado de coração para você que já faz tudo isso, tá bom? Tamo junto, pessoal. E aí, ó... E aí... E aí...